Minha mãe me perdoa por eu ser bandido, chapa na bobina Não dei valor a vida, era feliz e não sabia Hoje privado do mundão, longe da minha família Minha mãe, tudo começou primeiro 5x7 Eu era pivete, porém inteligente Cresci na favela, becos e viela, gostava do verde Fazia minha mente, papo quente Na criminologia, vivendo, aprendendo Entre altos e baixos, ganhando e perdendo Minha mãe falava, filho tenha calma Nessa vida tu pode acabar morrendo Eu não ouvi minha mãe, conselho era bom Por isso e comunico minha alma do céu, meu corpo na terra Sete palmos do chão e a saudade vem Machucar minha família Graças a Deus deixei herdeiros, um filho, uma filha E só resta lembrança, até parece que é mentira Minha mãe não velora o gritando, meu filho voltar pra sua família Agora é tarde mamãe, hoje sei como é Tromben, J. Gago, Vinicius, Renan também, Dedé Fechei os olhos, pisei na nuvem branca de Deus Olhei pra baixo pro caixão, aquele era eu Parceiros abalado, meu corpo perfurado Roupa de mente assassinado, maldito fardado Um anjo Gabriel, que veio me buscar Pra uma viagem longa, pra nunca mais voltar Arcanja apareceu, Miguel desceu também De chamar-lhes da vida jovem, que vem por bem Mas eu não entendi, que esse bem me fez mal Saudades me corrói, Paulinho da capital Da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da é-da-da-da-da-da-da D oui-d selon 먼저, o que tágle Safe Ratingró-la, no Carlos Álcreta questions com,udge, quem dá pra vocês? O que é isso?